Música Galera, antes do vídeo começar, gostaria de explicar pra vocês como funciona Na data de hoje, dia 15 do 9, vocês flodaram o meu Instagram Com jogos e jogatinas aqui de várias pessoas no Android jogando Forza Horizon 4 Mano, todos esses aqui que eu vi, exceto o Black Panther que ele tá streamando no telefone dele o jogo pelo Xbox O restante de Forza Horizon 4 Mobile são todos falsos Olha só pra você ver, você vê aqui na continuidade aqui no joguinho Que o cara tá mentindo no que ele está fazendo, ele está fazendo uma edição muito boa Todos aqui eu baixei, a maioria é vírus, então não faça isso, por favor, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu baixei alguns deles aqui, beleza? E eu entrei nesse daqui, ele não era tão malicioso Lembrando vocês que eu estou no meu emulador E no meu emulador não tem tanta coisa pra ser roubada, né? Vamos se dizer assim Então, eu entrei nele, você vê a cutscene do começo do jogo, tá ligado? E na hora que vai pra jogar, aparece assim Mobile ou verificação requerida, pressione OK Você dá um OK aqui, você vai para uma página, verifique spot Onde aqui, mano, você vai ter que dar alguns dados Depois você vai ter que baixar alguns jogos e tudo Depois que você baixar os jogos e dar esses dados Você simplesmente não vai jogar o Forza Horizon 4 Ele simplesmente vai... Você vai ver um vídeo Esse aplicativo do Forza Horizon 4 é um vídeo, entendeu? Simples assim, ele não é mais nada A não ser um vídeo Se eu desinstalar ele aqui e instalar novamente Vocês vão ver que eu vou continuar naquela parte de verificação E nunca vou conseguir jogar Então, peço a vocês que fiquem com esse jogo que eu mostrei agora Que é esse jogo que simplesmente ele existe Rebel Racing E ele é parecidíssimo com Forza Bacana? Não bastem nenhum Forza Horizon 4 Mobile Que vocês verem que não seja da turn 10 Beleza? O site tem que ser da turn 10 Tá bom? É nóis, rapaziada Fiquem com o vídeo aí Fala, galera Uma Econsoft na área, mano Se trazendo para vocês, mano Um jogo que todo mundo fala para mim Que é o Forza Horizon 4 Mobile É isso mesmo Ele se parece muito com o Forza Horizon 4 Só que ele não tem, mano O nome do Forza Horizon 4 Se você quer conhecer esse jogo aqui junto comigo, mano Não te esquece Te estrala o dedo no like Se inscreve no canal E ativa o sininho aí Porque, mano Esse jogo pode virar série aqui no canal, beleza? Eu acabei de fazer uma corrida aqui bem simples Eu ia fazer aqui Ver se o jogo presta primeiro para trazer para vocês Mas, mano Ao primeiro ver aqui Ao primeiro A minha primeira gameplay Eu achei tão foda Que eu falei assim Vamos gravar Aqui, ó Eu consegui aqui fazer a primeira corrida, né? Como eu falei para vocês Não tem o nome de Forza Horizon 4 Mas ele simula muito um Forza Horizon Então, mano Você que não tem a possibilidade de ter um Xbox One Você que não tem como comprar um Forza Horizon 4 Apesar que está no negócio do Ultimate lá, né? Você consegue Então, mano Já deixa teu like Porque o jogo compensa muito o like E se vocês gostarem Eu vou trazer série aqui, beleza? No canal Vamos lá Eu ganhei a primeira corrida E ela falou assim É isso Você conseguiu Boas-vindas ao Festival do Rebel Racing Esse é o nome do jogo Rebel Racing Aí eu agradeço o convite Ele Agradeça ao meu empregador Vamos mostrar o apartamento Eu não vejo a hora É como se ele simulasse o Forza Horizon 1 Para quem não viu a série no canal Tem série do Forza Horizon 1 aqui no canal E, mano A gente só é Só um corredor no festival, né? O segundo a gente já é um corredor Só que mais prestigiado No terceiro a gente já meio que é o dono do festival E o Forza Horizon 4 eu acho que a gente manda em tudo, tá ligado? Então, mano, espero muito que vocês gostem Vamos começar, então Olha esse gráfico, mano É gráfico de Forza Horizon O menuzinho aqui, ó Olha lá O que acha? Esse lugar é incrível, senhorita Robson Aí, olha lá Ah, vá Por favor Senhorita Robson parece até nome de professora de colégio É bonitona, bonitona, bonitona Deixa nos comentários aí Siga-me Vamos arrumar um carro Vamos lá na loja com ela Mano, eu apaixonei com o jogo Vai virar série Olha lá Temos aqui, ó Classe D, classe C, classe B, classe A e classe S E fora de estrada, rapaziada Creio eu que vocês vão querer que isso aqui vire série, né? Com certeza Então vamos lá O chefe disse que você pode usar algo de nível D Vamos entrar aqui no algo de nível D Mano, temos este gráfico Eu acho que eu consigo aumentar o gráfico ainda Mano, peço que você deixe muito like Para todo mundo saber do Rebel Racing O verdadeiro Forza Horizon 4 Mobile Aí o povo vai falar assim Mas tem o Forza Street Forza Street, mano Nem é Forza Porque aquilo ali você não consegue nem ir para frente Nem para trás Nem virar Ó, a sua entrada para o festival cobre o custo do carro inicial Há ótimas opções aqui Escolha a sua favorita Opa, vamos dar um toque para continuar Temos aqui um Mustangão 1971 Temos um Nissan Silvia S15, meus amigos 2002 E temos um Miata Né? Um MX-5, vamos dizer assim Porque esse daqui já não é mais Miata, né? Só a Mazda MX-5 Também Esse aqui tem 112 PP Esse aqui não, não muda, né? Direção Mano, eu acho que eu vou de Silvia Eu gosto muito de Muscle Car Só que esse Mustang Ele é o único que eu não vou muito com a cara Apesar de ser um clássico, tá ligado? Mas vamos aqui então de Silvia Vou comprar o Silvão A lasqueira, mano Espero que vocês estejam gostando do mesmo jeito que eu Olha para você ver a apresentação O carro simplesmente chega para a gente de truck, tá ligado? O carro está muito lindo, velho Olha isso Estamos aqui com um D2 Nissan Silvia Top Será que eu consigo colocar? Aqui, ó O chefe apostou muito em você Não desaponte Vamos entrar na corrida Olha o estilo do mapa, rapaziada Se você olhar o estilo do mapa Olha, Pacific Coast Run É bem a cara dos Forza Horizon Tá ligado? O mapa é idêntico Eu não sei se a gente tem Se a gente tem a possibilidade de andar nesse mapa no modo livre Eu ainda vou verificar com vocês junto, tá? Mas, mano, merece muito o teu like aí Forza Horizon 4 Mobile para vocês, né? É uma ótima forma de ganhar dinheiro para melhorias Se você quiser uma corrida fácil Essa corrida é para você 2 mil Vamos lá nessa corrida? Como é a única que está disponível? Vamos lá Boa sorte Agora vocês vão ver a dirigibilidade Infelizmente Eu ainda não vi a parte de aceleração e freio Ó, vença o Yaro É a mesma coisa do Forza, mano Ó, vença o Yaro Eu só coloquei aqui a seta para a direita e para a esquerda O Ronco está muito baixinho Deixa eu ver se eu consigo aumentar Efeitos sonoros? Não Vamos lá Está bem baixinho o Ronco aqui para mim, mano Mas a jogabilidade é uma delícia, velho É como se a gente estivesse no Forza mesmo, literalmente É, pressione para a esquerda para dar uma derrapagem Ah, rapaz Eu dei uma derrapada mais ou menos, hein Aqui tem Nitro, rapaziada Olha que doideira Ficamos em segundo, né? Vamos se dizer assim Mano, é muito a cara do Forza, tá ligado? É lógico que eles não colocaram aquelas corridas, né? Violentas e tudo Eu tenho que arrumar um jeito de ir nas opções aqui Para aumentar um pouco mais o volume desse jogo Só que eu ainda estou no tutorial Então, vamos lá Melhoria grátis, ó Eu ganho um Nitro Beleza, já ganhei essa melhoria E vamos embora Avança Eu só não gosto muito desses tutoriais Porque não deixa a gente explorar a porra do jogo Desculpa Não deixa explorar o jogo, né, mano? De um modo todo Aí a gente tem que terminar o tutorial Para acabar de ver Ó Suba a escada para ganhar prêmios melhores Quanto mais subir Quanto mais subir Melhores são as recompensas Muito obrigado Manos, eu estou Gaguejando aqui Para falar as corridas Porque eu achei esse jogo muito top Tá ligado? Rebel Racing Aí, ó Para quem quer saber e quer baixar o jogo Vença o Nuno Mano, é do mesmo jeito que o Forza Esse negócio de vença aí Tá ligado? Quero mexer na qualidade gráfica Quero mexer É... Tá ligado? Em um monte de coisa aqui O Nuno tá de MX-5, viado Eu já fiz aquela ultrapassagem como? Vou descer aqui Vou des... Ah, moleque Mano, o modo O modo de você fazer curva aqui Não é igual o Forza Com certeza Mas a jogabilidade é muito gostosa Muito mesmo Tá ligado? Ó Começamos a distanciar aqui do Nuno E vamos levar, né pai? Vamos levar Essa configuração aqui de gráfico Se eu não me engano É a configuração média Eu consigo colocar esse gráfico Muito melhor ainda Tá ligado? E a jogabilidade tá perfeita, mano É um jogo... É assim... Ó, peraí Vamos ver aqui Oferta inicial Ó, R$3,90 Sem chaves bronze Sem chaves de prata Eu ainda não sei pra que servem essas chaves Se você sabe Deixa aí o seu comentário Beleza? Vamos aqui, mano Ó, preparado? Não, véi Eu quero entrar em configuração Não me deixa, não? Eu precisava entrar em configuração Eita Vamos encarar a nossa primeira chefona Está na hora do seu primeiro duelo na liga Ó, nós vamos encarar a Madison E ela já está chegando E vamos chegar primeiro que ela Bora É isso Vença os chefões em duelos Para vencer o festival do Rebel Racing Mano É Forza Horizon Purinho, viado E é melhor pelo menos do que o Forza Street Pra quem não sabe Forza Street é um jogo de merda, né? E foi a própria Turn 10 que fez Essa daqui não foi nem a Turn 10 E está desse jeito aí Olha a Madison Mostre o que sabe fazer Principiante Me chamou de principiante Filha da Azul Eu sou principiante, não Eu joguei o Forza Horizon 1, 2, 3 e 4 Meu filho, eu estou cansado Eita, está de Camaro, meu irmão Eu acho que eu vou perder Porque eu estou de Silvia Está ligado? Nossa, ela começa em primeiro, assim? Ah, não é possível Que não tem como nem dar umas voltinhas Eu achei pai É que o Ronco está muito baixo, rapaziada Eita, ela usou nitro, hein? Ela não vale esse negócio de usar nitro aí Catei vácuo Porque eu sou ruim mesmo Vou usar nitro só no finalzinho Peguei a manhã de fazer curva aqui, tá? Ha, está ferrada comigo Já joguei aquele nitrozinho Você está ligado que no Forza não tem nitro Mas é que eles quiseram adicionar, né? Vamos se dizer assim Dig despassar Ganhamos da Madison, Madison Tem que aprender muito aí A fazer essas curvas com o papai, tá? Depois te ensino, entendeu? Que aqui é muitos anos de prática Mas o quê? Minha fórmula deve estar adulterada Deve estar mesmo Essa fórmula é sua, minha filha Nem dá Ó, ganhou um presente? Não, não ganhei presente não Deixou para amanhã Beleza Receber notificação quando o presidente... Não, não quero receber notificação Finalmente Vou conseguir aqui trocar nitro? Não Tem um backup do jogo Sistemas, caixa de entrada, notificação, créditos Mano, o jogo é baixo mesmo É, o jogo é baixo, infelizmente Mas, manos Eu arrumo um jeito de aumentar aqui para vocês depois Caso vocês queiram mais algumas coisas aí, beleza? Olha só para você ver Parece que a maioria das prints que é tirada Essas prints parece que são tiradas É... Como é que eu posso dizer? Parece que elas são tiradas do próprio Forza, né? Mano, olha o Coinseg aqui Guadiera Né? E temos aqui um Broncozão andando Né? Cabulosamente Olha só para você ver A maioria dos carros parece que são todos tirados do Forza Mano, é magnífico o jogo Eu agradei muito Se vocês agradaram também Deixa muito like aí Porque temos diversos desafios aqui Eu posso aumentar um pouco mais aqui o volume Né? Tem um gráfico Vamos dizer assim E tem um gráfico muito bonito Mas assim, eu estou sentindo um pouco de serrilhado Mas parece que o jogo está compatível para ser É... Para ser... como que fala? Para você ser usado em vários dispositivos diferentes, né? Tanto mais fraco, tanto mais forte Mano, se vocês quiserem mais vídeo aqui Eu posso estar tirando aqui, ó Sobre as melhorias A gente só colocou uma parada Mas tem muita coisa para a gente colocar Tem como resgatar Ó, tem como resgatar a recompensa Deixa eu resgatar essa recompensa aqui logo de uma vez Chaves de bronze Eu não sei para que serve Você tem dinheiro suficiente para melhorar o PP do seu carro Quanto mais pontos de desempenho de PP Mais chances de derrotar os oponentes Beleza, eu vou melhorar isso depois Tem a parte de personalização Que eu posso mostrar em um outro vídeo E, mano Para ter outro vídeo desse aqui Gostaria de 5 mil likes Será que a gente consegue? Tamo junto, hein, rapaziada Conto com vocês Um forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou!